Música Algumas perícias foram realizadas com armamento de fabricação nacional. A gente percebe isso em treinamentos no estande também, que essas armas nacionais apresentam muitas falhas. Salvo as últimas aquisições feitas pela Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE, que é a unidade de elite da Polícia Civil, as últimas compras de fuzis feitas pela Polícia Civil aconteceram no ano de 2000. Então a gente fala de fuzis de boa qualidade, mas que já contam com mais de 15 anos de uso. Então por isso que é importante o perdimento de armas para a Polícia Civil, para que a Polícia Civil consiga utilizar armas mais novas e em condições de trabalho. Música Acho que para o cenário encontrado no Rio de Janeiro, que a gente percebe a apreensão de fuzis nas mãos dos criminosos desde a década de 80, a gente percebe também esses criminosos utilizando cada vez mais armas de alto poder de fogo, a Polícia tem que ter, pela paridade de armas e até mesmo para ter eficiência em suas ações, armas que possam fazer frente a esse poder de fogo. Então pelo cenário atual do Rio, não vejo inadequado o uso pela Polícia de nenhum fuzil, de nenhum tipo de pistola. A análise das últimas apreensões realizadas no Rio de Janeiro mostram que os criminosos estão adquirindo quase que 100% de armamento estrangeiro. Arramento de ponta, armamento bem novo. Então se a gente fizer um paralelo, essas aquisições que os criminosos têm feito e as últimas compras da Polícia Civil, que já remontam há alguns anos, a gente percebe que o criminoso hoje conta com armamento de maior qualidade que a polícia. Música Música